Hoje em dia a gente encontra várias estantes com designs muito mais modernos. As de madeira ainda são as mais procuradas junto com estantes pequenas, mas as estantes industriais também ganharam o seu espaço merecido na decoração mais jovial e descontraída. São vários modelos para arrumar os livros, expor esculturas, estátuas, decorar com plantas, enfim, são várias as possibilidades. Nesse vídeo você vai conferir de tudo pouco vários modelos de estantes, de todos os designs, todos os tamanhos, com materiais diferenciados para você escolher o que melhor vai encaixar aí na sua sala de estar. Mas antes eu já te peço para curtir esse vídeo, se você ainda não curtiu, se inscreve aqui no nosso canal, se você é novo ou nova por aqui, porque isso ajuda muito a impulsionar o nosso trabalho. A empresa é aberta, sendo de fácil manuseio e ótima na hora das limpezas da casa. Criativa e usando um espaço não muito utilizado na decoração de casa. Estante toda metálica, estilo industrial, harmonizando perfeitamente com o ambiente. muito bonita e ótima para guardar livros para crianças ou literatura infanto-juvenil. espaços de tamanhos diferentes dá para guardar diversos tipos de coisas para decorar nessa estante. Acoplado à parede é um excelente recurso para poupar espaço e ainda dar um toque diferente à sua decoração. vasos e decorações nos mesmos tons que a estante é uma boa investida. Objetos simples para uma estante simples dão uma impressão harmoniosa ao ambiente. Uma estante acoplada à parede é aberta, deixando a luz natural passar, como observado na foto. Evite deixar espaços em branco na estante, sempre tente ocupar espaços mesmo que com pouca coisa. Uma iluminação específica é ótima para tomar a área num local aconchegante. Estante simples e pouco evidente, porém bastante compacta para espaços ou salas pequenas. Feita de metal e bem simples, ela é fácil de arrumar e ocupa pouco espaço no cenário. Uma estante com as mesmas cores que a parede ajuda a camuflar com a decoração e combinar com o estilo. Equilibrando entre o branco e o amadeirado, essa estante traz bastante criatividade. Uma estante no qual cada coisa pendurada parece um retrato. Iluminação interna dentro da estante deixa mais bonito de se ver e ótimo para quem não encontra o que procura. Uma estante que combina com o tamanho da sala, as de baixo para fácil acesso estão com mais coisas para ser mais prático. Uma estante feita perto da janela para um bom uso da luz natural. Estantes em uma sala repleta de lugares para sentar. Note que as estantes ficam perto dos sofás para deixar tudo mais confortável. Uma estante adaptada e bastante colorida para uma organização bem feita. Uma decoração de encanamento na forma de estante é bastante criativa e traz um visual rústico. O uso de caixote de madeira para criar uma estante do zero é uma escolha incrível e ecológica. O estilo dos livros combina perfeitamente com o material da estante e a decoração. Uma decoração de livros separados por cores das mais claras ao topo até as mais escuras embaixo. A arrumação colorida não precisa ser necessariamente feita com estantes gigantes, com as pequenas e o impacto visual é o mesmo. Formatos diferentes de gaveta ajudam a guardar tipos diferentes de livros, caixas ou recipientes. Decoração monocromática apostando em tons de cinza, preto e branco. Um estilo diferente de estante mas combinou com a decoração. Um ótimo e organizado ambiente e perfeita localização do móvel. Uma estante metálica para guardar músicas e livros como se fosse antigamente. Uma boa estante para pessoas que colecionam livros com tamanhos maiores que o compartimento do livro. A depender do seu nível de criatividade, a estante pode ser até personalizada e pintada com uma cor que se adeque a sua sala. Estante no formato de árvore para livros pequenos com raízes segurando cada livro. Combinando com a decoração, a estante quase se camufla na sala. Uma estante de livros que encaixa perfeitamente no desenho da sala. A iluminação interna da estante deixa tudo mais bonito de se ver. Uma estante diferente do casual, a estante feita com tronco de madeira traz um toque diferente a sala de estar. Estante que aproveita o espaço mal utilizado da casa para dar um toque. Apostar em decorações diversas além de livros e vasos é um bom toque criativo. Extivado pela área. Estante feita com de makesira Vitamintypa Estante uma peça destaque de áreas quanto seja methodical. Tchau.